Salve rapaziada, Storminara trazendo pra vocês o vídeo de Night Crows, tô aqui jogando já em live há 12 horas, pretendo ficar aí por mais 50, tive vários imprevistos, perdi o senha do e-mail, tô sem poder logar essa conta que eu tô jogando, já tô preparando outra conta cheio de rolo, mas no final do dia quero passar tudo pra vocês que eu aprendi aqui, tem muita coisa importante que você tem que tomar cuidado pra não errar, pra conseguir avançar, e também já lancei lá no meu programa de supporter pessoal, quem gostar desse conteúdo, pode entrar aqui no site da descrição do Night Crows, clicar em supporter, vocês vão ver um código, e eu tô deixando o meu código aqui, só você enviar as seeds, por exemplo, tem 72 seeds, coloca o meu código de criador, e você envia essas seeds pra me apoiar e me ajudar bastante, e isso já fortalece pra gente tá fazendo mais vídeo e mantendo mais horas de live, bora pra cima galera! Pessoal, eu tô aqui, acabei de avançar no mapa, eu tô nível 36 e meio, aproximadamente ali, top 50 do servidor mais ou menos, mas level por enquanto não importa, também não importa muito power, tá? Mas todo mundo vem me perguntando bastante o que encaixar, né? Enquanto você vai upando, vai pocando aqui, aparecendo vários pacotinhos Então, a base do jogo, galera, ela gira em torno de montarias, gliders e equipamentos O seu glider, você pegou lá no pré-registro, é muito difícil você conseguir melhorar ele ou pegar um glider nesse status do jogo, por quê? Porque você precisa farmar materiais pra craftá-los, então, deixa ele de lado, usa o cupom de pré-registro que faz uma diferença ter um glider bacana, tá? Ele dá bastante defesa e aumento de XP Agora, falando de ponto importante A primeira coisa que você precisa tentar pegar é uma montaria pelo menos azul Porque qual que é a diferença, Storm? Se você começa com uma montaria branca, você tem 11% de attack speed, seu boneco nem bate Quando você evolui pra verde, 40% Depois a azul já é um gap pra 80% E aí a épica que nós estamos aqui é 122% Pô, Storm, mas isso é caro? No começo existem pacotes de 1 dólar, 2 dólares Que você consegue dar uns tiros e tentar pegar pelo menos uma azul garantida aqui E você já vai ficar tranquilo, você já vai melhorar Ah, mas e se eu não tirar e ficar dando mais tiros? Você acaba enchendo até o seu codex O codex é algo que te dá vários atributos na medida em que você junta São atributos muito bons também HP regen, PVE bonus damage, reduction, mais poção Crit res, resistência crítico dos bichos Muita defesa de PVE Então esses codex também, pessoal, eles importam Então aqui na loja, de cara você encontra esses pacotes de step up Que no final te garante uma montaria roxa E aqui existe o da arma também que eu tava pegando Mas a conta teve esse problema, então peguei lá na outra Então aqui, se você tem dinheiro pra investir no jogo, pra ter um começo sólido Você pode optar por pegar esses step ups, tá? Porque eles vão te dar uma montaria roxa, uma arma roxa E você pode avançar livremente Caso você esteja bem conservador Eu recomendo você ir com o passe de XP Porque ele é quase aqui, né? Ele dá o preço de diamantes em dólar E ele ainda te dá o passe que você pode ativar aqui pela loja, tá? Então você ativa esse passe Você ganha bônus, várias coisinhas que Até aumento de XP que fazem toda a diferença no seu jogo O resto aqui, pessoal Tenho certeza de fazer os tiros de gold Fazer tudo que você pode aqui por cobre, né? Por gold E o gold é muito importante Porque você também compra skills específicas Que vendem lá em NPC da cidade Então vocês apertam K aqui Se quiser colocar skill na barra Você clica aqui embaixo Arrasta ela aqui Clica no número 4, por exemplo E pra ligar o auto ou desligar É só arrastar pra baixo ou pra cima Que você consegue, tá? Fazer isso Então beleza, Storm Eu peguei uma montaria azul Eu tô com o meu glider do pré-registro E eu tô fazendo quests principais Poca em fazer suas quests principais Até o mapa aqui do deserto Lá pelo level 35 Que você não vai mais conseguir fazer as quests Por quê? Por conta da precisão do seu boneco Então pô Storm Mas sério, cara? Eu vou errar? Sim, os dois status principais do jogo São precisão e defesa Pra você poder avançar os mobs que você mata E acertá-los pra conseguir finalizar e ganhar a experiência Então, por exemplo, aqui em Infuse Você pode fazer infusões de algumas coisas Com pacotes de um dólar Adianta muito o processo Pra você tirar, por exemplo, dois de precisão Dois de dano em monstro Essas coisas vão ajudando você a alavancar muito seu personagem E aqui em Creed, na crença Eu sempre vou optar pelo lado esquerdo no começo Pra conseguir ganhar aqui, né? Você coloca o mouse em cima Pra quem é melee, precisão Pra quem é range de precisão também E pra quem é mago, também ganhar precisão mágica Então, o lado direito é mais suporte Por exemplo, regen de mana Diminuir o seu cooldown Só que não adianta você aumentar O quanto você solta skills Se você não tem nem mana e nem acerta o bicho Então, isso aqui você ganha um reset Pra comprar por dia lá Mas eu recomendo Você começar focando O lado esquerdo Pra ter bastante precisão E o mais importante É que em alguns momentos Você vai se deparar com dificuldade na sua quest E você precisa usar todos os seus consumíveis Então, aqui na sua bag ao lado direito Você encontra o automático Onde eu já deixei tudo aqui no alto Então, eu deixei as poções de Attack Speed As poções de Skill Reduction Fazem uma diferença absurda Precisão, defesa Essas cartas aqui Pra você conseguir fazer os bosses Isso faz uma diferença imensa Pra você poder avançar Inclusive, as comidas que você pega aqui Elas garantem MP Regen Que é importante A mana que nós falamos e tudo mais Então, fiquem muito atentos aos consumíveis A você garantir uma montaria Na Storm, eu notei Que também existem Essas gemas, né? Esses acessórios Esses talismãs Isso aqui tem um papel fundamental no jogo E ao mesmo tempo é bem complexo Por quê? Pra você fazer o upgrade desses talismãs Pra quem não conhece o sistema do jogo Você também tem que estar muito atento a isso Você vem em Enrência, Aprimoramento E você consegue colocar aqui Seus talismãs E usar o papel de talismãs Você consegue colocar equipamentos E usar papel de equipamentos Por exemplo, aqui Onde cada um dele te dá um status Então, os principais Com certeza que você tem que focar É o que te dá Precisão E Damage Reduction Isso é o essencial, tá? Mas tome muito cuidado Que ele quebra A arma quebra a partir do mais 7 Os equipamentos quebram a partir do mais 5 E os seus acessórios A partir do mais 2 E esses talismãs, pessoal São joias Que Nas dungeons De nível 40 a mais Pra fazer alguns bosses Com o seu time Você precisa ter no mais 5 E isso não é fácil Você conseguir pegar no mais 5 Certo? Então Porque quando você upa Ele vai ficar quebrando Então o ideal é você ter vários Sistema de MMORPG antigo Que nós conhecemos Onde você vai Craftando Upando um por um E vai ficar sempre Com o maior equipado Então tinha vários Eu quebrei, né? E acabei conseguindo aqui Deixar 1 mais 3 1 mais 2 Não tive sorte Mas também O jogo te facilita muito Que se você quiser esses talismãs Você compra aqui E ele já te dá os mais 4 Prontos, tá? Tem aqui, eu acho, ó Support Pack Você pode escolher E ele vem aqui No mais 4 Você ganha vários tiros Pra upar Isso aqui parece bobeira, pessoal Mas pra ter a gema nível 5 E fazer conteúdo endgame Endgame, né? Pra poder entrar num conteúdo bacana Isso aqui é essencial E também Não é barato Então Para o novo jogador Eu focaria em avançar Nas quests Notem que as áreas Estão bem Movimentadas Então você não sofre Fazendo quest Mesmo sem PT Porque mesmo acertando Pouco bicho E dando pouco dano Todo mundo mata o bicho Eu consigo avançar Mais ainda aqui Na minha quest, tá? Pô, Storm A quest realmente tá impossível Eu peguei minha montaria Eu upei meus itens Eu peguei as minhas armas, né? Como eu comentei com vocês As armas Tem o mesmo papel da montaria Tem o codex delas Tem os status dela Que mudam muita precisão Por exemplo Uma verde Cinco de precisão Azul treze E aí você tira uma roxa Vinte e cinco É outro nível de jogo Até pra você avançar No conteúdo Se você tentou tudo Não tá conseguindo Você avançar Num boss Da sua quest principal Você precisa vir aqui E olhar as suas quests, tá? Você precisa vir aqui Nas suas quests E começar a fazer As quests sides Secundárias E as dailies principalmente Mas por que, Storm? Se você fizer dailies De algumas regiões Por exemplo aqui Estou fazendo dailies De Bastion Eu acabo ganhando Pontos de contribuição Com Bastion Então se eu fizer Várias dailies de Bastion Igual fiz todas essas Daqui já hoje Eu acabo subindo A minha reputação Com Bastion O que faz com que Eu aumente a XP Que eu ganho Bastante naquela área Como vários outros buffs Isso vai ajudar muito Você a fazer grind E várias outras coisas, tá? Então Vale bastante a pena Você ficar de olho nisso E existem outros eventos Que amanhã No vídeo de amanhã Provavelmente eu já trago Pra você Aqui em Dungeons Que são as lands Onde você vai possivelmente Começar a dropar Morion Começar a dropar Alguns outros tokens, tá? Inclusive tem O Massartai Ice Cave Que dá uma XP Muito boa E você começa a dropar Coisas a partir Do nível 40, tá? Então tem scrolls aqui Coisas muito importantes Mecânicas muito importantes Inclusive um boss Cross Server Nesse mapa Que nós falaremos mais No futuro Então Esse é o primeiro vídeo Eu vou continuar em live Eu vou continuar Tentando entender A melhor forma De avançar no Nightcrow E vou estar compartilhando Com vocês Vídeos diários Live 24 horas por dia Então Vamos pra cima Agradeço o suporte De cada um de vocês Conto com o envio Da Seeds Aqui na descrição Pra gente continuar Correndo atrás Tentando ajudar Da melhor maneira Um abraço pessoal Fiquem com Deus Um salve do Storm Um salve do Storm Um salve do Storm Um salve do Storm